A CIDADE NO BRASIL Então estamos aqui no momento do aniversário do Edson. Olha pra prazer. Comendo, vamos mostrar ele comendo. Estamos comendo um rodízio, aqui tem carne, sushi, massa, pizza. Meu Deus, não precisava de tanta coisa. E estamos comemorando o aniversário do cidadão. E hoje nós demos uma folga pra ele, pra ele preparar o rango. Ele tá ficando nervoso porque eu não paro de filmar ele. Daqui a pouco eu vou começar a filmá-lo. Olha, sabia que ela ia dizer. A noiva. Os dois. Parece que nem um cachorro. Vamos mostrar lá atrás. Calabresa própria e os carangueiros. Não, obrigada. Cidadão, esse foi o melhor aniversário que eu vim essa semana. Essa câmera tem um problema. Ela acabou de pedir um cupim. Eu não comi. Ela acabou de pedir. A Lu. O Edson pediu um cupim e a Lu queria que ele comesse um deles. Eu vou mostrar o cupim. Vou mostrar o cupim. A cara que ele fez. Vai, filho. Vai. A última vez que filmaram ela. Ela deu um tapa e quebrou a câmera. Eu vi o vídeo. É o príncipe. 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 Eu queria mostrar pra vocês ali o Espaço Kids. Filma lá o Espaço Kids. Espaço que? Espaço Kids. O Espaço Kids é aquele espaço lá. Lá no fundo. Onde os pais deixam as crianças. Eu daqui a alguns instantes irei mandar a Luciane lá pro Espaço Kids. Por quê? Ele vai porque ele é o piquininho. Não, porque ela é o piquininho do Silvio Domingo. Eu mandei uma aqui. Piquininho. Entenderam, né? Ai, Deus. Adeus, Deus. Pô. Só porque ele é louco. Eu apaixonado por ele. Piquininho. 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 Tá me fumando. Pô. 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 Piquininho. Vai comer massa? Eu não vou comer massa. Ta? Piquininho. Obrigado. Daí, dai. Daítico. Daítico lá. qué bonito, o amor é lindo, o amor vai pro YouTube. Não vai por muito tempo. Aniversário dele. Ai, que chique. É bom pra comer. Tudo em segundo dia. Não, 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 não. É sim. Soiuda. Ela acabou de ver o Malalula no macarrão dela e perguntou se era um ovo. Ovo de codorna. Ai, que lindo. Mostra pra ver como confunde. Que confunde mesmo. Eu sou obrigada a saber. Ele vai botar no YouTube. Ai, quero provar se é bom. Vou comer aquele creme agora. O negócio é chique mesmo, né? E o outro pangaré tá comendo cupim. Depois do cupimzinho tu vai aonde? O que? Vai na picanha. Vai na massa, na picanha e ainda na pizza. Pior a Vivi que tá na indecisão. A Vivi tá na indecisão. É, não quero esse prato. Eu quero uma pizza toda. Quer outro prato? Pega o meu. Por isso que eu como cupimzinho, Rodrigo. É. Por isso. Eu não como cupim porque o cupim é onde ganha as vacinas do boi. Tchau. Que Deus abençoe essa criança. Primeiro prato. O cidadão acaba de comer rodízio de carne. Acabou de comer uma vaca. É. Que Deus abençoe. 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 É que a nossa cabine era esse aqui. Era o ... Era o ... Era o ... O Marlene de Galo que tá sério. Era ... O restaurant. Era o Curieringe. Negócio de frutos de mar, acho. Vziehen, ... Umconscente. Novamente. V Dynasty of towel Obrigado.